Ai, tá chegando a hora dessa, né, Marconil? Já vão chegando as moriçando, né? Minha, é. Ele já foi procurar a esposa dele já. Oi! Ele já foi procurar a esposa dele. Eita! Mas, tia Gil, eu fui dormir ontem tarde fazendo os questionários de geografia. Sim. Tem um livro digital, né? Aí o professor disse, professor, eu posso fazer esposa? Aí eu fiz ontem, aí foi até 12h20, aí não aguentei, fui dormir. Aí acordei cedo, aí fiz do... Eu fiz do sexto e seto ontem, aí terminei hoje o oitavo, e eu vou fazer o nono. Aí, muito interessante a geografia. Bota aí, professor, bota aí, professora. Bota aí, Laurinha. Deixa chegar mais gente, ainda tem oito. Aí tu faz dos geografias... Tu faz de tudinho, né, Laurinha? Eu vou fazer, tô fazendo tudinho. Isadora, desliga aí um pouquinho. Aí eu tô fazendo de ciências, tô fazendo de geografia... Espera aí, Isadora, é que o som tá aqui. Aí eu pego e vou fazendo e vou gravando a tela, e a tela, quando eu gravo, aí eu dou a resposta pelo vídeo, sabe? Sim. Aí eles têm o vídeo e fazem a resposta do questionário. Ah, sim. Eu tive a vela roda... Foi, professor, um ano do curso da... E a Gil, pelo amor de Deus, eu disse a tu que não... E tu viste as fotos, porque teve foto ontem de história que quase morria de não entender. De quê? Eu vou pegar sem botar essas fotos cortadas. O que é? Do livro? Não, da prova. Oxi, foi boa. Mas foi boa a prova, viu, professora? Foi? Foi boa a prova, mas é do professor pra traduzir. Eu achei bem fácil a do professor. Pra um novo... Professor... Oi! Hoje eu botei... Hoje eu posso sair de quatro horas pra fazer a prova de espanhol? Não, quatro e vinte. Quatro e vinte, você tem tempo suficiente. Aí, a prova tava fácil, Isadora. Aí, eu lembrei, eu mando a gente traduzir ontem. Oi? Eu lembrei como o senhor mandou a gente traduzir ontem. Pronto. Aí, eu passei o mesmo texto pra... Eu passei o mesmo texto em espanhol pra o quinto ano. Aí, pronto, tia Gil. Aí, pronto, aí eu fiz assim, aí suas fotos tinham a parte cortada, aí lavou. Eu entendi, entendeu o que é que tava perguntando, pra eu pegar e ver a resposta, pra não botar uma resposta errada. Mas deu certo. Tá certo. Da próxima vez, eu vou tirar com mais cuidado. É, aí você tira bem assim, assim, ó. E aí, como você diz, Isi me ensinou, Jó me ensinou, tu deu. Mas eu tirava e eu via. Porque no meu ver, eu tava vendo, né? Mas, quer dizer que eu tenho que levantar mais ainda, né? É, tem que levantar, porque senão corta aí, aí pra eu digitar fica difícil, viu? Tá certo, tá? Era 10 horas da noite ontem, eu disse, eu vou ligar pra Gil. Não, vou não, porque vai dar. Eu ia ligar pra você, viu? É. Quando cortar a imagem assim, eu sei que tu enviasse mais antecipado, né? Mas eu tiro geralmente um dia da noite, assim, aí eu faço, sabe? Eu sei, é. Realmente, é o tempo que você tem mais tempo, é de noite, né? É, aí nem é antes da prova, não. Tem prova que eu já postei. Tem prova que eu já postei, mas tem umas provas assim que eu não postei ainda. Professor. Oi. Como é que o senhor faz pra abaixar esse aplicativo? O senhor abate? Peraí, deixa eu lavar minhas mãos. Aqui tem um pouquinho. É o que eles adoram? Pra o senhor fazer todos esses aplicativos, o senhor abaixa, é? Eu tenho todinho aqui, programado, baixado. Mil e uma utilidades. É verdade. É verdade. Quem é que tá faltando ainda? Chega. Chega. Vocês dois tão com a blusa amarela? Oi? Vocês dois tão com a blusa amarela? É verdade. É, bate a Gil. É, o meu é a Fábio. Eu vou até pedir outra blusa da Isa pra comprar, porque... O meu professor é o da escola, e o do professor, ele fica em casa. Não é da escola. Mas eu também, eu pego... Eu comprei duas blusas amarelas, aquela de Cambraga, e a outra que tem no vídeo, que eu boto também com farda, porque eu, como uso muito... Veja, eu pensei que era... Era Neves que tinha chegado. Direitinho, a voz direitinho de Neves aí, eu digo, oxe, Neves em aula, Pê. Aí, eu boto, às vezes, amarelo, boto pra farda. Porque todo dia a gente usa uma, né? Eu tenho duas, e a outra tá... Eu vou dizer a ela que ela dê a farda pra gente, né? Pra gente comprar, não. Não, ela dava. Só que ela não tá vendendo farda, né, Marconildo? E não mandou fazer isso. Mas farda é de professor. Não sei. Professor. Professor. Diga. Minha mãe, ela tá vendendo... Agora ela vai comprar perfume. Aí, ela tá vendendo muitos perfumes. Então, eu não fico. Tá vendendo o quê? Minha mãe, ela vai pedir pedidos da Natura. E todos falam... Já falei com ela hoje de manhã. Vou comprar perfume a ela. Ah! Não, eu nem sabia. É, já falei com ela. Ah! Então, vamos lá, gente. Continuando. Vamos! Olha, o livrinho é esse. O avô explica pra ele tudo que ele sabe sobre sacis. E fala da forma de empreender o saci, certo? Que casinha é aquela lá de trás ali? Que casinha é aquela ali? É a da vaca, é? A da galinha. É a da galinha, professor. E cadê o chapéu de Chico Bento? Chico Bento tem chapéu, tem? Tem, mas só que ele tirou. Tem. Ele perdeu. Ah, não. Eu até tomo um brinquedo dele. Ele perdeu como? O redemoinho levou, foi? Foi a ventania. Foi. Ah, pode nem ver essa parte. Agora a tia Gil vai escolher uma pessoa pra ler. Olha aí, tia Gil. Ah, boa. Aquele maninho como é o Gustavo. Não tá vendo o fone bom não, né? Tá não. Annalise já... Bota Annalise. Samuel, acabou de chegar. A Annalise tá aí? Ah, tô vendo. Só se ela não chegou aí. Annalise? Ela acabou de falar. Annalise? Só, já chegou. Certo. Ana Cecília, lê aí, então, Ana Cecília. Tá certo. Tá. O garoto ficou todo animado com a possibilidade de realizar o seu... Não, de realizar um desejo. Porque, por isso, tratou de pedir que o avô ajudasse a capturar o chatinho. quando estiver na... Espera aí. Quando estiver na hora de ordenhar, eu tiro o leite e você fica escondido segurando a peneira. Quando aparecer, vem... Quando amanhecer, quando aparecer o redemoinho, atire a peneira bem rapidinho. Atire a peneira bem rapidinho. Já terminou? Ou são... Ou saci. Pois aqui tá são. Não, é saci. Vou aumentar pra você ver. E aí, já viu? E aí, Ana Cecília? Eu. Cadê você? Eu tô aqui. Vai, lê aí. Peraí que a minha conexão caiu. Ah, tá. Por isso que eu falei e você não respondeu. Não. O saci vai ficar... e você vai pegar a carapuça dele e ensinou o avô. Então... Ah, tá. Agora escutei. Voltando aqui. Então, o que é que o avô ensinou ele? Como capturar o saci. O saci. Muito bem. Aí, como é que... Qual é a formulazinha pra aprender? Uma peneira. Eita! Uma peneira. Quem tem uma peneira em casa aí? Todo mundo tem uma peneira em casa pra coar alguma coisa? Sim. Eu vou coar o que aí. Suco. É aquela peneira que coa... que coa as coisas pra suco. Ah, tem. Coa suco. É, aí uma peneira pra coar. Se o... Se o... Se o saci aparecer aí, né, tia Gil? Aí pega a peneira, joga a peneira rapidinho. E é só eu jogar a peneira... Tem que botar ele dentro da garrafa, não, não? É, aí vai pegar e botar dentro da garrafa. Aqui no desenho... Aqui no desenho... O que é que tá acontecendo aqui no desenho? O sol tá se pondo. O sol tá se pondo. E por que o saci tá assim com a mão, assim, no ouvido? Ele tá tendo ouvir o que o avô tá dizendo pro neto. Eita! Então ele tá com medo agora ou ele tá sorrindo? Tá com medo. Muito medo. Eita! Aí... É uma situação difícil, tá com medo. Oxi, onde é que ele tá? Ele tá perto de hoje. das moitas. Das moscas? Muitas. Ah, tá! Das moitas. Muito bem. Dos matos. Certo? É... Aí tem... É... Deixa eu ver o que mais a gente pode ver aqui. Eita! Será que... Ei, será que vai dar certo? Oi? Tem quantas páginas desse livro? Tem 16. A gente tá bem pertinho pra acabar. Ô, professor, será que vai dar certo o que ele planejou? É, tem... É... É... O outro eu nem cheguei a ler ainda. A gente vai ler tudo junto. Eba! Aí eu... Não, hoje não. Só na próxima semana. Ô, professor, então eu posso guardar todo o meu material? Pode. Pode guardar todo o material de vocês que depois, lembre-se que na... na prova de redação, na prova bimestral, vai cair o resumo do Sassi Pererê, viu? Como caiu o do... Do Abidame, caiu o resumo também. Como? É. Aí, justamente. Aí aqui, ó. Eita! E agora, hein? Pega aí pra alguém ler. Oi, o... É, o... É, o... Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu... Laurinha! Dê aí, Laurinha. Depois é a Guilherme. A próxima página. Na menina seguinte, enquanto sua avó tirava o leite da vaca, o garoto ficou escondidinho até que o Sassi apareceu dentro de seu redemoinho de vento e... Vupi! Peguei, vovô! Peguei o Sassi! Disse o menino já com a... Carapuça do danado nas mãos. Devolve a minha carapuça, gritou o Sassi. Eu devolvo a sua carapuça se você prometeu nunca mais derrubar o nosso leite. Então... Quem agiu? Oi! E aí? Isso. Então, aí, vocês acham que se ele vai devolver a carapuça ao Sassi ou vai ficar com a carapuça pra pegar o Sassi? Vai ficar! Vai ficar com a carapuça! Vai ficar! Porque o Sassi é tão danado que acho que nem vai cumprir. Pois é. Será que o Sassi vai conseguir cumprir, hein? Porque ele... O avô fez, ele foi combinado. Nesse caso, o Sassi não conseguiu escutar o que o avô tinha combinado com o Chico Bento, não foi? Porque ele veio, assim que começou a ordem do leite, aí ele veio. Ele não conseguiu escutar direito. o que ele falou. Foi, ele não conseguiu, porque ele tava botando a mão assim pra escutar o que ele tava fazendo. Mas como ele veio, aí, ó, Chico Bento foi e pegou a carapuça dele. E aí, o que será que aconteceu, hein? Na próxima... Quando ele passa o mais, a gente vai ver o que ele fez. Olha aí, ó. Olha aí o... Olha só aqui, ó. Embaixo do... O avô de Chico Bento, ele tá sentado em quê? Em um banco. Que banco é esse? Chico Bento tava com esse banco? Tava. Tá. O nome da maquinha? Eita. O nome da maquinha? Mimosa. 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 Muito bem. Aí, vamos lá. Aí, eita. Ô, professor. O saci aqui tá... Tá como? Ele tá... É... Ele tá rindo ou ele tá com medo? Tá com medo. Menino, né? Que ele tá com medo mesmo. Olha só. Agora... Oi. Olha só. Mimosa, gente, de camarote. É. Aí, tirar leite da vaca é chamada ordenhar. Viu? Ordenhar a vaca. Tá certo? Qual é o local que Chico Bento tá? Na fazenda? Na fazenda. Muito bem. Vamos aqui. Aí, Tia Gil, agora vai pedir pra outra pessoa ler. E aí, Tia Gil? Quem foi o outro que pediu? Foi o Guilherme, não foi? Foi, Guilherme. Foi. Foi, Guilherme. E aí, Guilherme? Vai ler? Guilherme? Oi. Lê aí, Guilherme. Lê aí, Guilherme. Tá bom. Eu prometo. E também nunca mais vou estragar alimentos. Concordou. Respondeu o saci. Mas não conto pra ninguém, porque os saci são malvados e bagunceiros. E eu não posso ser. E eu não posso ser. Ok. A Mimosa rindo. Olha aí. Olha aí, Mimosa ali, bolando e rir. Ela tá com muito leite. Ai, no chão. Tanto leite. Ela tá com pouco leite. Ela tá com o pé no chão e riu. Muito. 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 E aí, o que é que o Chico Bento tem na mão? O chapéu. O chapéu do Saci Pererê. O Saci Pererê. E o que é que ele tá fazendo? Tá chorando, esperneando. 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 O dia... O dia... Como é que tá o dia nesse... Nesse dia aí? Tá aquele dia com o truque. E tá o dia feliz. Até o sol tá sorrindo. Até o sol tá sorrindo. Porque ele pegou e foi preso. Aí agora, pra encerrar... Escolhe aí, Tia Gil. Eba. O saci recebeu a carapuça de volta. Sentou... O seu redemoinho de vento e sumiu. Em certos dias, logo quando acordava, o garoto vê cavá-los com nós nas crinas. Com nós nas crinas. E uma... Uma outra porteira aberta. Mas... Os osos estão sempre nos ninhos. Ah! É ele. Nunca mais perdeu o leite da ordenha. Pelo jeito... Ao menos um saci deixou de ser tão malvado e bagunceio. E aí, foi bom o texto, assim? Sim. Foi... Saci aprendeu a lição? Sim! Muito bem, viu? Aprendeu a lição. Mais ou menos. Porque ele tá continuando. Fazendo... Fazendo o cozinacrinho dos cavalos e a doente terceiro. Essa é a gente que tá indo mais esclarecendo comigo. E os pintinhos nasceram, tá vendo? Estão todos felizes. Oi! Porque os acertinhos... Ai, estão todos felizes. O cavalo tá bem arrumadinho, né? Acho que ele nasce de casinho. Eu acho que é uma égua. É uma égua. É que ela tá cheia de lacinho. Ela tá de dança. É, porque ela tá cheia de lacinho, né? A vaquinha tá com fete. Chico bem correndo com leite. Não tem nada derramado. Tá tudo arrumadinho. Professor! Oi! Por que a cara do porquinho tá assim? É que ele não quer ser pisado pela... Pela... Pela égua. Pela égua. Porque ele tá cheia de lacinho? É... Aí aqui do carro é assim nela, né? É... Ok, aí vamos aqui seguindo. Sim! Deu não. Vamos. Vamos para o próximo texto. Gostaram do texto, do livro? Muito! Olha a vaquinha aqui rindo. Olha a casa de Chico Bento. Os pintinhos nasceram. A éguinha tá toda feliz com suas crinas todas aí pinteadas. Um porquinho aqui, certo? Um porquinho Zezé. Ok? Aí vamos para a próxima. É... Não quero sair da bolsa. Aí... Aqui, ó. É... Que... Que... Que animais são esses aqui? Com canguru! Certo! Como é que eles têm filhão aqui? Oi! Canguru parece tão inocente, tão doce, né? Mas não é não. Não é não, viu? Por que não é? Porque dá um caralhinho que pega a pessoa e fica a mão da pessoa até morrer. Muito bem. Aí tem que ter cuidado, viu? É... Mãe, o senhor, ela só faz isso. Quem pega... Quem aperreia ela, é? É não. É não. Ela só faz isso quando ele se sente ameaçado. Isso. E também por causa do território. É. Aí tem que ter cuidado, viu? Se um dia vocês forem lá no... Qual é o país que tem canguru? Você sabe? Austrália. Austrália. Se um dia vocês forem lá na Austrália, tem que ter cuidado com esses cangurus. Eles têm umas garras enormes. Aí... Se um dia você for para encontrar um canguru... Raposa é perigosa, professor? Hã? Raposa? Raposa é, né, Tiax? Eu também. Porque eu abri... Eu não sei o marcadinho da minha tia. Mas aí minha tia trancou. Trancou que a raposa? Não, ela trancou o marcadinho. Ah, sim. É porque a raposa... Ela sentiu... Ela parece mais esquentar e não tem galinha, né? Mas é porque lá perto da minha tia tem uma mata. É, aí a raposa sai de lá porque ela tá com fome. Quando ela sai assim... Aí você pode jogar uma comida lá pra dentro da mata porque ela come e volta. Aí eu tô pensando que ela tava lá na casa da minha tia. É, aí só não pode pegar ela, passar a mão, viu? Porque ela tem raiva, né? Você fecha a porta da janela e você joga assim uma pedrinha. E fecha e espera. Como é um animal? É o cachorro do mato, né? Raposa é um cachorro do mato. Se um dia você encontrar um cão-guru, você sai... Você não loja nos anos dele. E vai se afastando que ele tem de uma garra. Ele vai se afastando. Certo. Porque ele tem... Ele tem essas garras dos pés e das mãos. São muito afiadas e mata a pessoa. E se ele for treinado? Hein? E se ele for treinado? Aí eu não sei, não. Porque eu nunca vi sobre treinar cão-guru, não, viu? Cão-guru não são treinados. Principalmente porque eles são muito perigosos e não podem ser alinhados ao mestre. Mesmo que a gente são criados e são muito perigosos e preencher confiança e podem acabar com a pão. Então, normalmente, eles nunca são treinados. Verdade. É, isso mesmo. Mas tem uma menina que tem uma raposa de estimação. É porque a raposa, no caso, ela ficou domesticada. Não, professor. Não, mas eu pego um coração a menos. Eu nunca vi isso, não. Eu sei a causa disso. É porque as raposas são mães muito boas. Elas acham que você pode ser o filhote e tem que criar você ao máximo e proteger você de tudo. A maioria dos animais, eles só atacam quando se sentem a moça. Só que a gente não deve se confiar porque eles são selvagens. A maioria dos animais, se ele não é criado com a gente, até não é um cachorro. A gente sendo dono, a gente não vai... Mas se chegar uma pessoa na nossa casa, ele vai atacar. Porque ali é o território dele. É o território dele. Ele faz isso para se defender. Ele não faz por maldade. Entendeu? Eu tenho um cara que criou um lobo. E os lobos, eles... Eu vi uma história que... Um animal salvador consegue ser seu amigo se você criar ele desde pequenininho. Porque aí ele vai pensar que você... Minha amiga tem um rosque subariano. A rosque subariano é o que é ele desde pequenininho. E lembrar também, viu? Aí tem gente que gosta de criar cobra, né, Tia Gil? Deus me livre. É na Índia que o pessoal cria leão, né? Tem gente que cria leão. É, leão. Eu nunca vi um leão, mas eu já vi vídeos de vários leões treinados. É porque tem cara que tem pessoas que treinam leões. É que a gente cria leão. Primeiro, mesmo que isso é um animal. Eu também. Já criei uma tartaruga. A tartaruga não é isso. Ela não é uma tartaruga. Mas só que ela morreu. Lembrando, lembrando, lembrando a vocês. Eu tenho que botar aqui da aula, professor. Oi? Alguém botou, peraí. Deixa eu tirar aqui. Professor, eu tenho que botar aqui da aula. Já? Já? E aí, já ouviu? Aí, olha. Os cangurus são marsupiais. Marsupiais, quer dizer, aqueles animais que têm essa bolsa aqui. E os bebês nascem aqui, assim. Certo? Então, marsupiais. Então, como é que o canguru, ele vive? Ele vive fora ou ele vive junto da mãe? Ele vive junto da mãe, às vezes. Ele vive junto da mãe quando ele é pequenininho. Quando ele fica com a minha filha de lado, ele cai. Para mim, eu amo para a mãe. Ele vive junto da mãe. Eu já vi muito bem. Ok. Nós vamos ver, viu? Eu não li o livro, não. Aí, está falando sobre a separação do filho e da mãe. Mas vamos ver aqui como é que vai ser. Lembrando. Só um filme lendo. Se for um livro ruim, aí a gente vê. Aí, eu vou pedir para a tia Gil ler a dedicatória. A tia Gil é outra. A mulher é agora? É, tia Gil é que vai ler a dedicatória. Oi, Guilherme. Eu posso dar um pequeno aviso? É o quê? Eu posso dar um pequeno aviso? Pode, dê aí o aviso. Gente, se vocês encontrarem qualquer, qualquer, qualquer animal. Um leão, um mien, uma cobra, um largato. Não tente mexer com ele. Se você encontrar, chame a guarda florestal, a polícia, o bombeiro. Eles vão fazer alguma coisa. Mesmo se for um bebê, você achar. Não, tente criar. Só tem... Mesmo se você encontrar um que estiver machucado, chame alguém supervisionado. Alguém que saiba cuidar disso. Porque mesmo se é um animal, filhote, ele pode ser muito perigoso. Então, não tem que pegar. Chame alguém que saiba cuidar dessa situação. Ok. Aí, outro aviso também, que eu esqueci de perguntar. Espera. Vai, Isadora. Fala aí, que eu vou perguntar aqui também, antes de terminar a aula. Depois. É, já termina a aula, né? É. Aí, eu quero saber aqui quem foi que fez a prova. Guilherme, você fez a prova? Eu fiz. Eu fiz. Aí, Guilherme, fez a prova? Sim. As duas? Sim, as duas. Estava muito, 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 muito fácil. Ok. Aí, vamos lá. É, Isadora, você fez as provas? As duas, fez as duas. Fez as duas. Ok. Galiane, fez a prova? Fiz. As duas? Sim. Ok. É, vamos lá, então. É, Gustavo, você fez a prova? As duas? Fez as duas provas, Gustavo? Gustavo? O microfone dele quebrou. O Cecília, você fez as provas? Eu fiz as duas. Certo. Samuel, você fez os testes? Sim. Os dois? Sim. Deixa eu ver quem é que está mais aqui. É. É, Caeliane. Laura, você fez a prova? Laura do quinto ano. Laura do quinto ano. Você fez a prova? Os testes? Tem que fazer, viu? Até sete da noite, viu? Sete da noite. Aí, deixa eu ver aqui. Gustavo. Ela disse que não. Certo. Gustavo? Cadê você, Gustavo? Oi? Gustavo? Gustavo? Professor, eu esqueci de acreditar que o microfone tem quebrado. Está certo, Gustavo. Respondeu. Ana Alice, já fez as provas? Certo. Tem até sete horas da noite. Já vi aqui. Então, Tia Gil, lê aí para mim, por favor, essa dedicatória. É, essa dedicatória. Eu dedico essa história a um estante repleto de livros da casa da minha tia. Quando eu sentava no chão, perto daquela estante, não percebia o tempo passar. Os cheiros, as cores e as texturas ainda estão frescas na minha memória. Em volta daqueles momentos, fui levada a sonhar e criar. Hoje, reproduzimos, em palavras, livros que vão fazer parte de novas estantes. Ok. Então, aí, toda vez tem um livro, tem uma dedicatória, viu? Aí, vamos ver aqui. Olha, essa imagem aqui mostra o quê? Que tipo de imagem é essa aqui? É um lugar urbanizado. É um lugar urbanizado. Quantas árvores? Hein? É urbanizado ou não é urbanizado? Não urbanizado. Muito bem. E aqui? Aqui. É árvores. É, isso mesmo. Aí, Tia Gil, lê aí um agradecimento especial. Um agradecimento especial a uma criança querida que despertou o meu interesse em buscar esse tema. Estudar e pensar em formas de lidar com ele. Então, aprendemos juntos estratégias para enfrentar toda a sua dificuldade. Esta criação, Chico Littinho, foi especialmente para você. Agradeço ainda a todos os meus pacientes que despertam em mim uma grande motivação para entrar nesse universo infantil e dar significado. Por meio de histórias, as nossas sensões e ao meu trabalho. Ok, aí vamos aqui. Aí tem a apresentação. Vou ler a apresentação do livro. Este livro tem o objetivo de psicoeducar o público infantil sobre a ansiedade de separação. lançando mão de técnicas de abordagem cognitiva relacionadas a essa patologia. A partir da metáfora e da linguagem infantil, a obra voltada para crianças de 6 a 10 anos explica conceitos e fornece instruções de maneira clara, visando a facilitar o entendimento e propiciar o alcance de mudança. Criança e terapeuta terão... Quem é que já foi no psicólogo? Eu não. Psicólogo não é para doido não. É para psicólogo, é para pesquisar. Eu acho que vai, a gente está muito ansioso. É não, é para doido não, viu? Eu não fui. Eu fui sim, eu não fui. Pronto, o psicólogo é para ajudar você, às vezes está ansioso. Eu já fui na Fumade, o único lugar que eu já fui. Aí, mas lá tem o psicólogo também, eu acho que você também conversou com o psicólogo. Não, mas eu fui ver alguma coisa lá com o meu irmão. Certo. Aí... Aí a pessoa, né, terapeuta, psicólogo, terá um papel ativo na utilização do material. A função do terapeuta é dar suporte para a prática das atividades. E serem das crianças no processo terapeuta, de acordo com a necessidade em cada caso de questão. Dessa forma, o material deve ser lido e realizado em etapas. A criança, então, é estimulada a construir conexões entre a leitura e sua própria vivência e assim reproduzir o que está assimilado. Para facilitar o acesso do paciente à obra, questões interativas foram inseridas ao longo do texto. Essas ferramentas estão disponíveis no site. Aí, essa é a história, aqui começa, né? Está um pouquinho, assim, embaçada, foi porque foi eu coisa. Quem é que lê? Escolhe aí, Pia Gil. Eu? Eu, eu, eu. Vai, senhora, eu lê. Não dá, vamos, eu mesmo, ele está querendo melhor. Tá, eu vou ler. Esta é a história de... Não dá pra ver se não é o nome. De Guru, 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 Guru. De Guru, um canguru que mora na floresta, com seus pais. Guru nasceu, pouco desenvolvido, com todos de sua espécie. E por isso, precisou da bolsa de sua mãe, chamado de Mursupio. Para encontrar proteção, calor e alimentação, assim como todos os bebês cangurus. Ele não podia sair pulando pela floresta. Necessitava de ajuda de seus pais e de muitos cuidados para evoluir. Bem saudável. Isso. Ok. Aí. Oi? Qual será desse que deve ter algum... Que deve ter algum pouquinho de... Deficiência, né? Que nasceu menorzinho. Qual será desse? Qual será? Porque ele diz assim, este é a história do grupo, né? Nasceu um pouco desenvolvido. Não, então, quer dizer, um pouco desenvolvido é mais desenvolvido, né? Nesse caso aí que ele está dizendo, né? Nasceu um pouco desenvolvido com todas as suas espécies. E por isso, precisou de uma bolsa. Para encontrar proteção, né? Qual é desses cangurus que está diferentezinho aí? Qual será? Esse daí que é mais pretinho. Uau! É esse... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ir aqui. Deixa eu voltar um peixe. Esse que está no canto. É esse aqui, hein? Não. É esse aqui? É esse aqui? Não. Ou é esse aqui? Sim. É esse aqui, ó. Aí as mamães de cangurus estão conversando, né? Elas estão todas conversando, né? Estão conversando, cada um com o seu filhote. E aí ela vai... Aí ela está falando, meu filho precisa de cuidados para evoluir bem e de modo saudável para a vida, que é o que toda mãe quer, né? Toda mãe quer isso para a sua mãe, a minha, a de agir. Né? Então, nesse caso, eles carregam os cangurus até ele conseguir andar, né? Normal, né? É. É. Eles ficam dentro da bolsinha dela ali. Aí pronto. Agora, chame outra pessoa para a gente quase encerrar. Ana Cecília. Vai, Ana Cecília. Quanto tempo, o gulho cresceu e cresceu. Cresceu e cresceu. Certo dia, seus pais me disseram que ele já estava pronto para sair da bolsa e saltar pela floresta. Com suas... Com suas... Com suas patas, novos amigos, brincar... Não, não tem limar. Suas patas traseiras... Suas patas traseiras, brincar... O gulho poderia procurar... O gulho poderia procurar... Suas patas traseiras... Fazer novos amigos, brincar e passear. Isso. Ok. Muito bem. Aí está aqui, ó. Está o pai canguru, está a mãe canguru. Aí disse, não, agora você já está pronto para andar com suas próprias patinhas. Viu? Então, é quando... Vocês têm foto de vocês... Eu sei. Eu tenho várias fotos. Olha aqui, professor. Quando vocês... Olha aí. Você não dá... Olha aí. Olha aí, Ana. Eu tenho um microfone, já adora. Já adora, Zé. Eu já mostrei, menina. Oi. Aí, olha. Eles adoram ali, ó. Mostrando a fotinha dela. Porque, às vezes, quando é bebê... Professor, não foi eu que mostrei, não. Oi? Professor, não foi eu que mostrei, não. Ah, está certo. Foi Caelhane. Foi Caelhane. Aí... Aí a mãe ajuda as criancinhas. Fica feliz quando começa a dar os primeiros passinhos, né? Então, é assim que a mãe canguru aqui está sentindo e o pai também, né? Hoje, todo mundo fica filmando, né, tia Gil? É verdade. Faz um álbum. Aí... Fica filmado. Os bebês andando também, viu? Então, a mãe... Onde é que eles estão? Eles estão no fundo, hein? Oi? Eles estão na savana. Uma foto quando pequena. Pronto. Na próxima aula de leitura, aí vocês mostram, viu? E a Gil, vamos encerrar? Ah, Cecília, pequenininha. Ah, está bom. Ah, está bem, está bem. Muito bom. Então, a gente vai encerrar, porque o livro tem muitas páginas. Tem 31 páginas. Ah, que pena. A gente vai... Não pode, não pode. Não pode. Não pode, não pode, viu? Tá bom. Então, deixa eu tocar. Vou tocar o sino. Tchau. Peraí, peraí. Vamos tocar o sino. Tchau. Eu vou botar aqui ela bem escarosa, tá? Não, professor. Bom, aí quando o senhor botou, eu... Eu pensei que era alguém gritando. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Tchau, gente. Ai, meu Deus. Esse chá dele já vai ser lohão, viu? Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau.